MÚSICA 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 Fiel a Ti, até o fim. E com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Eu sei que serei, de tudo por onde eu vaza. As Tuas bênçãos vou receber, o Teu favor vai me alcançar. Eu sei, pois eu confio nas promessas que Tu tens pra mim. Faço o compromisso de ser fiel a Ti, até o fim. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Eu vou fazer Tua vontade, andar na Tua direção. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim a Tua ação. Enche-me com Teu Espírito derrame em mim.